Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo ao vivo por aqui, que legal! Eu acho super legal porque eu nunca aviso, né, que eu vou entrar ao vivo e às vezes ao vivo não tem ninguém me assistindo e depois eu vejo assim o quanto que vocês interagem, as mensagens que vocês deixam pra mim, isso é muito importante, eu gosto muito! Eito! Eu acabei de chegar da casa do meu pai, que domingo maravilhoso! Olha gente, hoje eu tava, tive uma enxaqueca esse final de semana pra variar e eu tava assim, ah, é dia dos pais, como eu vou fazer? Não vou lá na casa do meu pai, não vou dar um abraço nele, a gente acaba deixando o que é importante pra depois, né? E eu falei, não, eu vou me esforçar, fui com dor mesmo, ainda passei, fui comprar um presentinho, uma lembrancinha pra ele hoje, pra vocês terem noção, que eu não tava tão legal, meu marido trabalhando, eu falei, ah, eu vou me esforçar e valeu super a pena, não tem coisa mais gostosa do que a gente tá em família, tá com as pessoas que a gente ama e eu amo demais meu pai, sou grata a Deus hoje, por eu ter o privilégio de ter ele aqui do meu lado, eu com quase 40 anos e meu pai aí vivo, saudável, maravilhoso, cheio de sonhos e vida e correndo atrás daquilo que ele quer, isso é uma bênção, então agradeça a Deus se você tem seu pai aí do seu lado, a gente tem as nossas diferenças como tudo na vida, a gente sempre vai ter diferenças, a gente pensa diferente, a gente acredita em coisas diferentes, né? E a gente acaba, às vezes, deixando essas bobeiras interferirem em várias decisões nas nossas vidas, uma das decisões é a gente querer que tudo saia do jeito que a gente quer e nem tudo é do jeito que a gente quer e a gente tem que aprender que nem tudo vai ser como a gente quer, mas a gente aprender a agradecer. E muita gente também não tem esse privilégio de estar com o pai do lado, então eu sei como que é essa dor, porque no dia das mães eu não tive o privilégio de estar com a minha mãe, então hoje pra mim é um dia que mesmo com dor, um dia que eu não tava legal, eu me esforcei e eu fui ver meu pai mesmo assim, porque é uma gratidão saber que ele tá com vida, com saúde e eu hoje poder dar um abraço de feliz dia dos pais e o mínimo, o mínimo pra mim isso já é maravilhoso, né? E eu vim trazer aqui uma palavra de provérbios, né? Provérbios 4, que ele fala, né? Sobre os pais, né? Então vamos lá, provérbios 4. Ouvir filhos, a instrução do seu pai, estai atentos para conhecer o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia do meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração. As minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará, ama e ela te protegerá. Quer dizer, seja sábio, utilize da sabedoria, porque a sabedoria, ela vai te guardar, ela vai te proteger. O princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis. Então qual que é o princípio? Você tem que adquirir a sabedoria. Com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará, dará a tua cabeça. Um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andamento por elas não se embaraçarão os seus passos, se correres não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues, guarde-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelos caminhos dos maus, evita-os. Não passe por ele, desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem, se não fizerem mal, e foge deles o sono. Se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos. Inclina os ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que o acham e saúde para seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Porque dele procedem as fontes da vida, desvias de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os seus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Eu não sei qual é a sua realidade hoje, mas eu sei qual é a realidade que Cristo, ele deixou para nós. E ele nos deixa claro em Provérbios 4. Ouve o seu pai e sua mãe. Dê a eles o que pertence. Seja sábio, busca a sabedoria com todo o seu coração. Porque essa sabedoria é luz. Ele fala para você ir adquirir, com tudo o que você possuir, adquire a sabedoria. Porque a sabedoria, ela é luz. Ela vai te proteger. Ela vai te guardar. A sabedoria é dela que se procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta-te da perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés. E todos os seus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Que sempre a gente escolha. Buscar sempre a sabedoria. E não a inteligência. Porque ser sábio é você enfrentar aquilo que você não consegue enfrentar com as suas próprias forças, com as suas mãos. Mas a tua sabedoria, você ser sábio e conseguir enfrentar e entregar aquilo que não te pertence. Aquilo que você não tem força, aquilo que por você, você não consegue fazer. Mas você entrega àquele que tudo pode. Que a gente seja sábio. Que a gente seja grato. Que a gente possa ter o grande entendimento e saber que essa vida só nos resta respirar e agradecer. Que Deus te abençoe. E que se você tem aí seu pai, que você corre e dê um abraço. Se você não pode dar um bom presente, não teve um almoço, ainda dá tempo. Corre e dê um abraço no seu pai. Ouve, filhos, a instrução do teu pai. Estais atentos para conhecer-lhes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina. A gente tem os nossos pais e a gente tem o pai dos pais, que é o nosso Deus. Que a sabedoria seja primordial na mim e na sua vida. Busque-a de todo o seu coração. E ela te guardará. Ela te protegerá. Um ótimo dia. Que Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau.